Olá, meu nome é Guilherme Fernandes Gonçalves Silva, e minha ciência científica é Microeconomia Swarm, um sistema de pagamento e reputação para confiabilidade em um cenário IoT aberto. Meu orientador é a doutora Liza Costa de Biasi, e os colaboradores são Giovanni Fredecheschi e William Takeshi. Para explicar a motivação e importância do meu trabalho, é necessário entender os conceitos de IoT e Swarm Computing. A Internet das Coisas é uma infraestrutura global que combina poder de computação e de comunicação em objetos do cotidiano. Uma abordagem é a computação em enxame, ou Swarm Computing, que é um conjunto distribuído de coisas que cooperam entre si. É envisionado que a Internet das Coisas vai conectar um número massivo de objetos inteligentes, principalmente por meio de compartilhamento de serviços, sendo essencial para maximizar a performance e a satisfação da rede, avaliar a confiabilidade dos dispositivos. A motivação de um sistema de gerenciamento de confiança em sistemas de IoT se deve pela presença de agentes mal intencionados na rede, isto é, agentes que desejam performar ataques discriminatórios para o próprio ganho sob o custo de outros dispositivos da rede. Assim, o objetivo do meu trabalho é pesquisar e desenvolver um sistema para regular o compartilhamento de recursos computacionais na Internet das Coisas, por meio de fatores de confiabilidade dos dispositivos. A metodologia do meu trabalho é composta de quatro partes, modelagem de reputação, seleção de serviços, testes e avaliação de resultados. Para explicar um pouco mais do projeto, é importante entender o projeto que precede o meu, que é o Swarm Economy. Swarm Economy compõe basicamente de três entidades, consumidores, brokers e provedores. Para que o consumidor entre em contato com os provedores, ele utiliza o broker, que é responsável por encontrar outros dispositivos na rede. Os brokers realizam a contratação dos serviços e permitem que o consumidor e o provedor façam troca de serviços. É importante salientar que os brokers realizam a transação de pagamento e os agentes, consumidores e provedores, fazem transação de serviço e, portanto, eles conseguem atribuir feedback um ao outro. Para a modelagem da reputação, definimos os termos feedback combinado, que é composto de uma parte de um feedback realizado na utilização do serviço e um feedback realizado na contratação. Dessa forma, temos informações de feedback dadas tanto pelo broker quanto pelos dispositivos. O alfa é um parâmetro de confiabilidade do feedback. Dessa forma, é uma medida que diz que se quem está dando o feedback é confiável ou não. A reputação de um agente é determinada pela média de todos os feedbacks combinados atribuídos àquele agente. No caso, pela referência, a reputação de um agente A. É importante comentar que todas as transações realizadas de utilização e chamadas de transação de feedback são salvas em uma blockchain. Dessa forma, para calcular essa reputação, acessamos a blockchain e computamos a reputação de um agente. A seleção de um serviço é realizada a partir dos provedores candidatos para um serviço, é passado por um procedimento e encontramos os candidatos selecionados. Os procedimentos são selecionar os candidatos com reputação acima do especificado pelo consumidor, selecionar o número de candidatos desejado com menor preço e maior reputação. Para os testes, definimos um cenário em que existe um consumidor, um provedor com mau funcionamento, um provedor com bom funcionamento, um nome minerador para a blockchain de reputação e um broker. Dessa forma, nós desejamos avaliar a reputação dos agentes ao longo do tempo em que foi determinada uma reputação mínima pelo consumidor de valor 3. Aqui, alguns resultados para o teste com reputação, para reputações com valores iniciais diferentes. Então, nesse caso, o agente ruim está com reputação inicial maior que o agente bom, dessa forma ele é selecionado, mas a gente pode perceber que a reputação dele vai decrescendo, de modo que ele deixa de ser selecionado quando ele fica abaixo do limite, e o agente bom tem sua reputação crescendo. Da mesma forma, para a figura 2, temos um teste com reputações iniciais no mesmo nível. Dessa forma, o agente ruim é selecionado, mas ele tem sua reputação abaixo do limite. Dessa forma, o agente bom é sempre contratado e tem sua reputação aumentada. Nesse projeto foi implementado um modelo de cálculo de reputação e seleção de dispositivos em um cenário IoT aberto, adicionando um fator de confiabilidade por meio de feedbacks para os serviços transacionados entre os agentes da rede. Pode-se verificar que o sistema de microeconomia proposto, combinado com o modelo de reputação, apresenta um comportamento adequado, uma vez que verifica-se o comportamento desejado em caso de teste. No entanto, são necessários mais testes para conseguir verificar se promove um forçamento ideal do sistema, havendo abertura para futuros trabalhos. Gostaria de agradecer à minha orientadora, ao LSE Tech e aos pesquisadores da equipe SwarmLab. Legenda Adriana Zanotto